Deixa eu dar uma dica aqui muito importante. O aspirador aqui, ele é água e pó, certo? Só que na hora de usar a função da água, para aspirar a água, que é o caso aqui que a gente está aspirando no sofá, a gente não pode esquecer de tirar aquele filtro que tem aqui, porque aquele é do pó. Entenderam? Então, assim, só para desencargo de consciência, tá bom? A dica é essa daí. Vamos limpando aqui.